Ilumine seu Natal com Atacado Mundial, uma sessão exclusiva para você decorar sua casa e comércio. Árvores de Natal a partir de R$ 3,20, pisca-pisca de LED a partir de R$ 15,90, mangueira luminosa a partir de R$ 4,99 o metro, festões a partir de R$ 0,80. Comprem até 10 vezes sem juros ou ganhem 10% de desconto nas compras acima de R$ 100. Seu melhor Natal é na Atacado Mundial, mais barato só se for de graça, Cacoal e Rolim de Moura.